Alô, galerinha! Bem-vindos a mais uma hora do exercício. Continuando com a prova da Fulvestre de 2014, nós temos a questão 84, que diz Considere a árvore filogenética abaixo. E para considerar a árvore filogenética abaixo, você tem que ler de baixo para cima, tudo bem? Do mais antigo para o mais novo, do mais remoto para o mais recente, tá? Não ler de um lado para o outro, isso não vai dar certo, tem que ler de baixo para cima. Essa árvore representa a simplificação, bem simplificada, de uma das hipóteses para as relações evolutivas entre os grupos a que pertencem os animais exemplificados. Que animais são esses? Anfioxo, tubarão, sardinha, sapo, jacaré, urugu, canguru e cavalo. Esses caras são cordados, tá? Então, isso aqui são representantes do filo cordata. Tudo bem? Tudo bem. Os retângulos correspondem a uma ou mais características que são compartilhadas pelos grupos representados acima de cada um deles na árvore e que não estão presentes nos grupos abaixo. Como assim? Vamos ver a característica 4, por exemplo. Característica 4. Os animais que têm a característica 4 são esses aqui, estão acima da característica. E quem não tem? Quem não tem é quem está abaixo disso aqui. Então, vamos ver do 4 para trás. Essa galera não tem a característica 4. Que característica é compartilhada tanto pelo sapo, jacaré, urugu, canguru e cavalo que não aparecem em sardinha, tubarão e anfioxo. Por exemplo, perna. Sapo tem perna, jacaré tem perna, cavalo tem perna. Essa galera toda tem perna. Anfioxo não tem perna, tubarão não tem perna, sardinha não tem perna. Além de perna, podia ser pulmão? Podia, podia ser, sei lá, podia ser várias coisas. Tudo bem? Tudo bem. A presença de notocorda, então, ele está dando as características que ele quer. Notocorda, tubo nervoso dorsal, vértebras e ovo amniótico correspondem a quais retângulos? Quem é que tem notocorda? Todos os cordados, certo? Certo, é uma característica própria do grupo cordado. Então, todos esses caras aqui têm notocorda. Então, notocorda pode ser aqui a característica 1. Tubo nervoso dorsal, fazer contra a cor aqui. Tubo nervoso dorsal é característica de quem? De cordado também. Todos os cordados têm um tubo nervoso dorsal. Ao contrário de, por exemplo, um cordão nervoso ventral, que é característica da maior parte dos animais, menos do filo cordata. E ele quer vértebras. Todos os cordados têm vértebras? Não! Deixa eu botar uma cor diferente, vou botar um roxo aqui. Quem que tem vértebra? Anfioxo tem vértebra? Não. E tubarão? Tubarão tem. Sardinha também, sapo. Toda essa galera vai ter vértebra menos o anfioxo. Anfioxo, ou seja, é subfilo vertebrata. Todo mundo menos o anfioxo é característica 2. Então, vértebras é todo mundo menos o anfioxo. E ovo amniótico? O que é o ovo amniótico? Se você não lembra o que é o ovo amniótico, dá uma olhadinha aqui nesse vídeo, que ele fala, entre outras coisas, sobre ovos. Então, quem que tem o ovo amniótico, os animais amnióticos, são os que vivem em ambiente terrestre exclusivamente. Claro, existem amnióticos que voltaram para a água, mas o ovo é o que permite que eles vivam em terra firme. Então, o sapo não tem o ovo amniótico, nem a sardinha, nem o tubarão, nem o anfioxo. Os únicos que tem são do réptil para frente. Então, qual podia ser a característica 6? O réptil tem, a ave tem, mas aqui esses dois mamíferos acabam ficando de fora da brincadeira, e nós somos amniotas também. Então, não é a característica 6, é a característica 5. A característica 5, então, é o ovo amniótico, respectivamente. Então, a gente vai ter 1, 1, 2 e 5. A alternativa que tem 1, 2 e 5 é a letra B de Batráquio. Por que Batráquio? Não sei, porque veio na minha cabeça. Letra B de Batráquio. Tudo bem, Batráquio é o sapo, por exemplo. Tem alguma outra fora de ordem? Não? Tem alguma coisa que a gente podia se confundir? Talvez aqui com o tubo nervoso dorsal, vamos dizer que é lá. A gente pode esquecer, essa aqui é para quem esqueceu que o anfioxo faz parte do filo cordata. Nem todos os cordados são vertebrados. Existem o cefalocordata, como o anfioxo, e os tunicados, como as assídias ou urocordados. Só tem a notocorda durante a fase larval. É isso aí, galerinha. Até a próxima.